Olá, tudo bem com vocês? A nossa aula de hoje vai ser esse lindo lacinho de fita. Olha como ele é lindo. Os materiais são linha e agulha, isqueiro, strass ou essa fitinha aqui de 7 milímetros de largura, fita de cetim de 4 centímetros de largura e uma tesoura para cortar. Vocês vão precisar de dois pedaços de 18 centímetros, dois de 18 e dois de 17 centímetros de comprimento. Para começar, vocês vão pegar o menor, que é o de 17 centímetros, aí vocês vão dobrar, primeiramente, antes de qualquer coisa, vocês têm que pegar o isqueiro, queimar aqui as pontinhas para não desfiar. Aí vocês vão dobrar aqui, ó, 5 centímetros. Dobra 5 centímetros, pega a linha com a agulha. É claro que a linha tem que ser da mesma cor da fita. E aí vocês vão aqui alinhavar. Vou alinhavar esse pedacinho. Vou pegar o outro, vou dobrar também 5 centímetros. Dobrar 5 centímetros. E eu vou alinhavar também aqui nessa direção. Só fazer um alinhavo aqui, bem fácil. Aí, ó, essa pontinha vai ficar pra lá e essa vai ficar pra cá. Aí vocês vão pegar aqui nessa pontinha, vão cortar na diagonal. Vocês vão dobrar aqui e cortar na diagonal. Um pedacinho. Pra ficar lá, ó, assim. Depois, pra pegar o isqueiro, queimar pra não desfiar. Com essa outra pontinha, vou fazer a mesma coisa. Vou dobrar certinho e vou cortar. Cortei, pego o isqueiro, queimo pra não desfiar. Tem que ficar uma pontinha pra um lado e a outra para o outro. Agora, eu só vou puxar aqui, ó. Vou puxar. Enrolar aqui. Pego a minha linha. Vou dar uns pontinhos pra prender. Aí, eu corto minha linha. Fica esse lacinho aqui. Bonitinho, né? Vou pegar esses pedaços daqui. Vou dobrar o meio. Dobrei certinho aqui ao meio. Venham com essa pontinha. Na marca aqui que eu dobrei, né? Passa um pouquinho. Que é pra alinhavar aqui também. Vocês vão deixar um pedacinho pra dentro, ó. Que é pra alinhavar. Vou alinhavar aqui. Vou pegar o outro e vou fazer a mesma coisa. Dobro ao meio. Certinho aqui. Venho com a minha pontinha. Venho com a outra. E eu vou... Agora, eu só vou alinhavar também. Minha linha tá pequena aqui. Ó, agora eu só vou puxar a minha linha. Enrola aqui. E... Dão uns pontinhos. Dão uns três pontinhos pra ficar bem preso aqui, ó. Tem que ficar bem preso. Coisinha linda. Lacinho duplo, né? Que é um lacinho duplo. Cortar a minha linha. Pegar meus pedacinhos de linha aqui. Vou passar na minha agulha. Fazer um nozinho aqui na ponta. Aí é só pegar esse lacinho. E juntar com esse. Ai, gente. Que horror. Vocês tão ouvindo os vizinhos aqui? Doze horas da noite e as pessoas gritando na rua. Muito chato, mas... Paciência, né? Vocês vão juntar aqui, ó. Aí vão dar uns pontinhos pra prender um no outro. Se quiser, você poderia colar com cola quente. Se quiser também, cola com cola quente. Aí eu vou pegar ou essa fitinha aqui, ó. Ou essa fitinha. Ou o strass. Olha. O strass dá mais a vida, né? Que é mais bonito. Vou pegar o strass. Aí eu vou... Ou colar com cola quente. Ou eu venho aqui, ó. E dou uns pontinhos nele. Corto aqui um pedacinho. Aí eu vou costurar... Meu strass aqui atrás. Meu lacinho está prontinho. Então, é isso que eu queria ensinar pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijão a todos e até a próxima aula. E aí Obrigado.